Hoje a gente vai falar de imunidade neonatal, justamente para a gente ver a questão de imunidade passiva e imunidade ativa. A gente vai ver as diferenças que tem com relação à passagem de imunidade passiva da mãe para o feto nas diferentes espécies de animais domésticos. E também a gente vai comparar a questão, principalmente a titulação de anticorpo, quando você tem interferência de anticorpo materno, até que o próprio indivíduo produza os seus próprios anticorpos, que é chamada imunidade ativa. Então a gente vai observar justamente as questões características com relação à adquisição de imunidade a partir do nascimento do indivíduo. Então, logicamente, o que se espera é que durante a vida fetal, esse indivíduo esteja livre de qualquer agente estranho, qualquer corpo estranho, de qualquer micro-organismo. Então toda a fisiologia da reprodução, do processo de preenche, de uma gestação, ela determina fatores, ela tem suas características, que possibilitem o desenvolvimento adequado do feto e livre de qualquer agente invasor, micro-organismo que possa determinar alguma lesão. Ou seja, o ambiente, o ambiente uterino, ele permanece não de forma estéreo, obviamente, que você tem células vivas, mas a forma livre de possíveis patógenos. Então toda a fisiologia reprodutiva, ela dá condições para que isso seja estabelecido. O problema que ocorre quando você tem uma ação no processo infeccioso durante a gestação, é justamente a passagem da mãe para o feto. Então justamente aí, onde se deve o grande problema com relação a isso. Então a pergunta que se faz é, como é que um animal, ele sai de um ambiente completamente livre de patógenos, e consegue sobreviver no ambiente, logo após o nascimento, ele já tem contato com uma gama de micro-organismos, com uma grande quantidade de micro-organismos, suas mais variadas formas, mais variados tipos e mais variadas formas de patogenicidade. Como que ele consegue sobreviver? A gente vai ver que isso demanda, obviamente, uma característica de proteção. Já que a partir do nascimento, você já tem possibilidade desse indivíduo começar a desenvolver uma resposta imune contra possíveis micro-organismos, agentes infecciosos ou corpos estranhos, que ele vem entrar em contato a partir do nascimento. Só que o desenvolvimento dessa resposta imune no início da vida de um animal, obviamente o sistema imune não está totalmente desenvolvido. Ele não tem uma alta taxa de titulação de anticorpos circulantes, não tem um plantel de células de memória muito elevado, já que ele não entrou ainda em contato com qualquer micro-organismo. Logicamente que isso varia de animal para animal. Sendo assim, a imunidade de um animal neonato, ela tem a sua capacidade de causar resposta, porém, ainda ela está evoluindo. Ou seja, o estabelecimento de uma resposta imune de um animal neonato, ele ainda é muito lento, ele demora mais tempo, ele demanda mais tempo para ver captura, reconhecimento de patógeno, a névoa, ter todo o processamento antigênico, a gente já falou disso. Portanto, ele vai apresentar uma baixa imunidade, mesmo a imunidade ativa que ele pode ter produzido, mas vai ser um caráter mais deficiente comparado com o animal adulto, que já tem o seu auto, que é todo o sistema imune dele completamente desenvolvido. Sendo assim, o animal vai precisar do que a gente chama de uma assistência imunológica. O que precisaria essa assistência imunológica? Desde características passadas ou produtos relacionados com a mãe, por parte de uma imunidade passiva, que é passada para o filhote, para o bezerro, para o outro que seja, como também até você adequar características de manejo, muitas vezes, que possibilitem a maior sobrevivência desse animal. Então, é necessário você ter, atuar tanto no indivíduo, nesse animal que acabou de nascer, ver se ele teve um desenvolvimento adequado, se ele recebeu imunidade passiva de forma adequada, agir também no ambiente ou mantendo um ambiente livre de sujidades, que isso diminui, obviamente, a consistência e a presença de patógenos. Ou seja, o que a gente chama de assistência imunológica, ele vai além do indivíduo. Tem que dar condições favoráveis de sobrevivência. E dessa forma, existe grande variedade com relação às diferentes práticas criatórias, com relação ao manejo, tanto de animais de companhia, como também animais de produção. Então, a característica da imunidade neonatal, que é justamente isso daqui, impede, obviamente, não impede, não, teria uma baixa probabilidade, diminui muita probabilidade de sobrevivência desse indivíduo se não tivesse assistência imunológica. Um grande exemplo de assistência imunológica é justamente a alimentação, ou a ingestão de colostro por parte desse animal. O colostro já que é uma forma de imunização passiva, que a gente vai começar a falar nessa aula hoje. Certo? Então, é muito importante essa assistência imunológica, para quê? Para justamente esse animal não ir a óbito em decorrência da grande quantidade de micro-organismos, sempre lembrando, se vocês lembrarem lá da micro-geral, a microbiologia veterinária, a quantidade de micro-organismos que a gente listou, que são saprófitos, que estão presentes no solo, quando o hábitário natural é água, é solo. A questão da facilidade de transmissão de vírus, mesmo não intrauterinamente, mas também de passagem de transmissão horizontal, ou transmissão vertical, nesse caso a gente está falando de imunidade no natal. Além de morte de micro-organismos, que é a grande diferença, é que a própria mãe, os próprios animais ali presentes, que eles podem ter características saudáveis, mas muitas vezes o sistema imune desses indivíduos já adultos, já estão tão desenvolvidos, ao ponto que você não tem o sinal clínico de uma doença evidenciada, mas eles abrigam o micro-organismo. Então eles podem ser, aquele micro-organismo nesse animal adulto pode ter baixa capacidade de causar doença, porém, quando ele entra em contato com um sistema, com um organismo que tem um sistema imune ainda em desenvolvimento, porém de baixa imunidade, essa mesma capacidade, pouca capacidade patogênica que ele tem, ele pode causar a doença. Então o próprio animal adulto, ele pode ser uma ameaça para esse animal neonato, justamente por abrigar determinados micro-organismos, que ele vai entrar em contato com esse animal e pode causar a morte por esse animal, ou mesmo o caso da doença. Então é muito importante, a gente vai falar bastante disso na aula hoje, a questão da transferência de imunidade da mãe para o filho, em relação a isso. Diga. Sim, sim, é considerado assistência. Não é que a gente fala assistência em tudo que é feito pelo homem, digamos assim. Mas a gente tem, a gente vai ver que tem uma importante função veterinária, o mesmo tratador que seja ali, que lida diariamente, é o fornecimento adequado de colostro, tanto em quantidade, como também em volume, quanto também em qualidade desse colostro. E a periodicidade também é importante, a gente vai ver disso também. Mas assistência, ela envolve todo esse papel de transferência de imunidade passiva. Desde placentário mesmo, desde ainda na vida intrauterina desse animal, até o nascimento. Logo no início, após o nascimento. Todo esse complexo a gente chama de assistência imunológica. Tudo que esse animal vai receber de imunização passiva. Por que passiva? Porque ele vai receber o quê? Fala aí, Igor. Exatamente. Não é uma reação imunológica ativa, onde o próprio organismo dele está gastando energia, está tendo metabolismo para produzir anticorpos, produzir células específicas, células de memória. Ele já recebe esse conteúdo pronto já. Já circulante, que tem capacidade, tem as mesmas funções, e de função adequada, que tem a mesma eficácia comparada com a imunidade ativa também. Então, a aula de hoje, a gente vai ver as diferenças, formas de imunidade passiva, características relacionadas às diferentes espécies de animais domésticos, e também a gente vai ver a importância que tem, ou a influência que tem a imunidade passiva, na imunidade ativa do animal também. A gente vai entender alguns protocolos de vacinação também, principalmente que são influenciados pela imunidade passiva, principalmente com relação ao tempo, período, quando que se dá a primeira dose, o que o animal ao nascer, ele já não pode receber uma primeira dose da vacina. A gente vai ver que a conversão é prejudicada justamente por essa imunidade passiva. Bom, a imunidade passiva está relacionada justamente desde a vida fetal, como também a vida após o nascimento. Eu ia falar vida após a morte, mas não, após o nascimento. Na vida intrauterina, essa transferência de imunidade aqui da mãe para o descendente, para o feto, para o filho, que a gente chama de imunidade passiva, ela tem a estrutura placentária das diferentes espécies de animais, como também os humanos, que a gente está vendo aqui, ela tem um papel fundamental nessa transferência passiva. Quanto mais contato desse tecido placentário, ou do sangue materno com o sangue fetal, maior é a transferência de imunidade passiva intrauterina. Isso é o que a gente vê, principalmente pela estrutura de placenta, que é hemocorial nos humanos, onde você já tem o contato direto do sangue materno com o feto. Melhor dizendo, com o trofoblastos, por exemplo, o epitério trofoblástico. Isso vai fazer com que ocorra o quê? Aquele sangue que chega por meio ali do cordão umbilical, que chega na placenta e transfere ali para o cordão umbilical, até a criança. Você tem células inflamatórias, você tem células leucocitárias e, principalmente, o quê? Imunoglobulinas, anticorpos. Então, é muito comum, a partir do sexto mês de gestação, você ter um amplo desenvolvimento imunológico da mãe. Então, é muito importante, obviamente, você ter um bom estado fisiológico para que ela tenha energia suficiente que possa gerar níveis de anticorpos, com alta titulação, para que esses anticorpos sejam passados para o feto também. Certo? Então, é muito importante, justamente, quando você está tendo esse desenvolvimento, que a gente chama de sequestro de anticorpo. Justamente, retira a parte, dando a titulação que você tem de anticorpo na mãe, circulante na mão, na mãe vai para o feto. Então, você tem um aumento de produção no final de gestação. Então, obviamente, que isso vai conferir uma imunidade passiva até entre a uterina. Então, o que seria o feto, a criança, ao nascer, já tem uma imunidade passiva capaz de protegê-la aí pelos principais micro-organismos, ou que a mãe já entrou em contato. Qual que é o problema da imunidade passiva com relação à durabilidade? Vai caindo. Porque, a partir do momento que ele nasce, vamos falar dos humanos primeiro, do ser humano. A partir de quando o ser humano nasce, ele já tem anticorpo circulante materno ali. Qual que é o problema disso? Esses anticorpos vão se esgotando. Eles vão sendo quebrados, destruídos, não duram para sempre. Há formas de reaver esses anticorpos depois do nascimento? Sim. Hã? Não, mas não tem outras formas de ele adquirir? Imunidade passiva. Hein? Imunidade passiva. Leite materno. Começando a amamentação logo depois de nascer. Para quê? Para a ingestão de colostro. Por mais que você tenha uma placenta do tipo hemocorial, que há transferência de anticorpos maternos para o feto, para o filho, é necessário essa contínua ingestão de leite, já que você tem aí fornecimento de anticorpos passivamente pelo leite materno. É o quanto é importante, pelo menos até o primeiro ano de vida. Além de colostro. Colostro no início, depois ele vai se transformando em leite. A gente vai ver que é um pouco mais. Isso. Mais IGA. Tá? Por isso. Ao contrário dos humanos, a gente vai ver que as diferentes espécies de animais domésticos variam com relação a essa estrutura de placenta, essa classificação da estrutura placentária. Os cães e gatos já são mais próximos. Já é do tipo endotélio-coreal. Significa o quê? Que o epitélio-coreônico tem contato com o endotélio vascular da mãe. Então, há uma transferência pela permissividade endotelial da mãe de passagem de imunoglobulina materna também para o feto. Para a ninhada ali, por exemplo. Porém, somente 10% dessa imunoglobulina vai ser passada da mãe ali da gata, ou seja, ali da cadela, para a ninhada, para os filhotes. Então, isso significa também que essa imunidade passiva, ela não é suficientemente capaz de proteger essa ninhada logo após o nascimento. É necessário você ter o quê? A ingestão também de leite materno. Tá certo? Qual que é o grande problema de cães e gatos comparados a bovinos e equínos com relação ao leite materno? É uma ninhada maior. Você tem vários filhotes ali. Muitas vezes você pode ter o chamado refugo. Suínos também. Questão do quê? De você não ter o adequado acesso de todos os animais ali para fazer, no grande processo de amamentação. Então, você pode ter animal refugado, você pode ter animais aí que não tem a ingestão adequada, a quantidade adequada, por um tempo adequado, do colostro. Então, ele vai ser deficiente. Ele é mais susceptível a infecções neonatais. Principalmente problemas de diarreia, respiratório também. Que é o problema mais grave. Certo? Mas cães e gatos ainda há passagem, pelo menos 10% aí, de imunoglobulina materna. Principalmente IgG, ou seja, anticorpo específico que está passando. Também, mas essa daqui é a principal. Imunoglobulina que justamente confere a proteção mais específica. Relacionada a isso. Placentária. A gente está falando ainda em introterina. Cães e gatos, endotélio coreal, ruminantes já é o problema. Aí começa você já ter a impossibilidade de passagem. Há par ruminantes como também equínos. Ruminantes é um tipo de placenta chamada sindesmo-coreal. É onde o epitélio coreônico não entra em contato só com o tecido uterino. Não entra em contato praticamente com a circulação materna. Então, não há passagem de imunoglobulina materna. Qual que é a única forma de imunidade passiva, então, de um ruminante? Bovinos, caprinos e ovinos. Fornecimento de colostro. Você vai ver lá na clínica médica, lá, o professor Suedion, quanto é a importância dessa passagem de transferência aí de colostro para o animal neonato aí, pelo menos os ruminantes. Certo? Porque o tipo de placenta é sindesmo-coreal, onde você não tem essa passagem, esse contato, né? Praticamente aí com o trofoblasto, não tem o contato placentário. Também somente com o tecido uterino. Tudo bem? Então, logicamente, o fornecimento de colostro nessas espécies se torna mais importante ainda. Tá bom? Sindesmo-coreal nos ruminantes. E, para finalizar, os equinos são epitélio-coreal, assim como também os suínos. Então, o epitélio-coreônico aí é em contato com o epitélio-uterino, mas de forma intacta. Você não tem invasividade do epitélio-coreônico. Então, não vem em passagem alguma de imunoglobulina materna. Também sendo a única forma de adquisição de imunidade passiva através da ingestão de colostro. Certo? Então, por isso que é muito importante, gente, por isso que é tão fundamental numa rotina, né? Numa prática de manejo, assistência veterinária, o conhecimento também dessas características de imunidade passiva para animais de produção. Diferente aí de animais de companhia, que ainda recebem, mas mesmo assim é muito importante. Então, tanto equinos, suínos e ruminantes, você não tem passagem. Qual vai ter maior importância é a transferência de imunidade passiva pelo colostro? Tudo bem? Então, aqui a gente está falando de transferência de imunidade passiva ainda intrauterinamente, tá? De acordo com as características de placenta de cada espécie de animal doméstico, né? A gente fez até um comparativo com os seres humanos aí no começo. Alguma dúvida? Não é só isso. Não entendi. A diferença aqui é que o epitélio coronário entra no epitélio uterino intacto. O que a gente chama de epitélio uterino intacto é que você não tem invasividade do epitélio. Diferente aqui, que se desmo coronário, você tem um contato com o epitélio uterino. Você chega a ter um contato, porém, isso impossibilita da mesma forma a passagem. Digamos assim que o epitélio, o contato entre a circulação materna com o epitélio coriônico, com o epitélio com o tecido uterino, ele é muito maior. Perdão, epitélio coriônico com o tecido uterino da mãe. Ele tem o contato, porém, não tem permeabilidade vascular para que sejam transferidas as imunoglobulinas. Aqui você já não tem nenhum contato. Ele fica praticamente intacto. Então, você tem essa barreira, onde você não tem nem contato próximo desses dois tipos de tecido. Aqui é só mostrando para vocês os tipos placentários. Então, você tem aqui o neocóreo, o epitélio uterino, e aqui você tem a região de estroma, que é justamente onde permite a passagem, justamente aí da mãe para o feto. Então, a gente vê, vejam aqui, hemocorial, você está vendo que a intacta, tanto do epitélio uterino, você tem a passagem, o contato entre o córion e a região do epitélio dos vasos sanguíneos maternos. Então, você tem contato, justamente com o tecido placentário, obviamente, passa. Isso é hemocorial. Então, em primatas, humanos, também como falo dessa forma. Em dotério corial, no caso aí dos felinos e caninos, você tem um contato, porém é menor. Agora, se dá mais pela permeabilidade vascular da mãe com o epitélio coriano. Então, há passagem, porém, em um menor gradiente. No caso, tanto do mesocorial, o epitélio corial, o decimo corial, como também epitélio corial, isso aqui é a mesma coisa, você tem o quê? Praticamente nem contato com o epitélio coriano. Dessa forma, você não contém a transferência materna de anticorpos. Estou só mostrando para você que, justamente nessas duas situações aqui, eles são totalmente de anticorpos, mas vindo de onde? Do fornecimento de colostro. Então, a falta de fornecimento de colostro, tanto para equinos, como também suínos e ruminantes, é um dos principais problemas de mortalidade neonatal que se tem hoje na prática criatória. Então, obviamente que aí é mais associado a questões de manejo. E a gente vai observar que não é somente fornecer colostro, tem que ser no período correto, porque isso diminui o quanto mais tempo o animal sobrevive, passado mais tempo depois do parto, o índice e a taxa de absorção desses colostros pelo intestino do animal acaba caindo cada vez mais. Então, muitas vezes você fornece o colostro, mas ele não consegue absorver esse colostro se for mais de 24 horas, por exemplo, após o parto. Tudo bem, gente? Entenderam essa questão das diferenças placentárias com relação à transferência de imunidade passiva? Alguma dúvida? Não? Pois bem, a segunda forma que é da questão de relação e forma de transferência de imunidade natal é justamente o fornecimento de colostro. Então, é bom a gente entender um pouquinho o que é o colostro. E por definição, o colostro tem como são secreções acumuladas na glândula mamária, olha aqui, nas últimas semanas de preentes, ou seja, no final da gestação, logicamente que o intervalo varia de espécie para espécie. Que aí, juntamente nas semanas, nessas secreções, tem juntamente nas secreções uma proteína ativamente transferida a partir da corrente sanguínea. Ou seja, é feito o que a gente chama de sequestro de imunoglobulinas para dentro da glândula mamária, para justamente fazer a composição desse colostro. Que a partir, sob influência de hormônios reprodutivos, hormônios ligados aí como a progesterone e a estrógeno. Então, tudo isso influencia para a questão, obviamente, do desenvolvimento. Você vai tendo desenvolvimento também em mamários, você tem toda essa questão em todas as espécies de animais domésticos, compreendimento também o ser humano. Então, você vai estar tendo esse sequestro dessas proteínas da circulação sanguínea para a glândula mamária e, obviamente, para formar esse leite mais espesso, esse leite com alto teor de secreção para proteína. Que é justamente, grande parte da imunidade natal se deve pela alta concentração ou titulação de imunoglobulinas específicas. A principal, tanto é que fala que imunoglobulina de mucose, imunoglobulina de colostral, é a IgA, tão específica quanto a IgG. Então, logicamente, que essa titulação, a concentração e a imunoglobulina mais predominante no colosso, ela vai variar de espécie para espécie também. A gente vai falar isso também. E, logicamente, a gente vai ver que grande parte da IgA, por exemplo, que começa a ser transferida no início, o fornecimento do colosso, depois ela vai se esgotando e há uma alteração da imunoglobulina mais prevalente daí no leite, tá? Porque mesmo assim ele continua, né? No caso aqui, você tem aí IgM e IgE, que é quando você já tem uma característica mais de leite e não colosso, tá? Diga, Igor. Professor, o que é que causa outro animal, ele ingerir o colosso, uma vaca, um cachorro... Ingerir o colosso de uma vaca? Porque lá no ciclo dele, a gente está esgotando uma vaca lá e joga, então algo que foi... Dá para o cachorro. Não, não tem problema. Mas o problema é... não é neonato, o cachorro já é adulto. Não. Talvez o que pode ter acontecido foi ter uma diarreia nesse cachorro. Não, pelo auto-teor de proteína, pode ter acontecido. Mas para ele não vai adiantar nada. Não vai ser uma imunidade passiva sendo transferida. Por quê? Porque o animal já é adulto, primeiro que são proteínas, né? Vocês são degradados justamente no conteúdo gástrico. Eles já vão ser degradados ali nessas proteínas. O que passar, eles não vão conseguir ser absorvidos pelo intestino. Então é muito importante até a periodicidade sedar o quanto antes no animal, porque ele ainda não tem atividade no trato gastrointestinal. Então mesmo ele ingerindo o colosso, ele vai passar pelo trato gástrico sem as proteínas serem degradadas, sem os anticorpos serem degradados. Então para chegarem intactos até o intestino. E no intestino, por ainda estar em desenvolvimento, por não ter contato, por não ter formação de grande quantidade de velocidade intestinal, por exemplo, essas células ainda são maturas e têm receptores para imunoglobulinas. Então para o cachorro não adiantou nada. Mas foi um excelente alimento aí, fonte de proteína, de alta intensidade aí. Que ele utilizou, foi quebrado aminoácidos e foi para a cadeia de digestão aí normal. Não tem problema não. Você poderia ter permissividade. Você poderia ter essa absorção justamente de imunoglobulina. Daí sim. Não tem problema com relação a isso. Seria, seria. Seria sim. Pois não. Onde você tem no colostro. Isso. Onde você tem altas concentrações e baixa concentração desse daqui. Acontece que à medida que você vai esgotando parte da glândula mamária, após o animal nascer, você não tem mais influência desses hormônios aqui, estrógeno e progesterona. Consequentemente, você não está tendo sequestro nem enriquecimento desse leite na glândula mamária. Tanto é que ele perde consistência, ele fica com o produto mais líquido, mais fluído, característica de leite. E é justamente no leite, mas ele ainda vai ter imunoglobulina. Só que aí com uma titulação até mais baixa e muda o nível de anticorpo, tipo de isotipo. Está vendo? Vai para IgM e IgE. E não mais altamente ri, saturado de IgA e IgG. Tem, mas em baixos níveis. Bem baixos. Porque já são anticorpos mais específicos aí. Não que IgE e IgE não seja específico, mas principalmente IgA e IgG. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Oi? Não, eles são da mãe que é passada pelo feto. Por meio da ação desses hormônios é que é transferido, da coente sanguínea que vai para a glândula mamária. A glândula mamária fica mais permissiva a passagem de proteína do sangue para dentro da glândula. Mas justamente por influência hormonal. Depois que você tem mais o pato, você deixou de ter o estímulo, esses hormônios não vão agir. Então, o sequestro de anticorpos da mãe vai ficando cada vez menor. Até vai diminuir a concentração no leite que daí começa a ser formado. O colostro começa a formar e ele tem a consistência de leite. Ele vai ficando cada vez mais aquoso justamente pela diminuição de anticorpos, de proteína cérica. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Entenderam com relação ao colostro? Então, é muito importante, para esses exemplos aí que a gente já falou, da questão de fornecimento adequado do colostro. Então, aqui a IgG, só se falar, é predominante em torno de 65% a 90% das espécies de animais domésticos. Chega a 90% aí em bovinos. Bovinos, 90% da imunoglobulina é transferida passivamente para o colostro é IgG. Você viu o quanto é específico e importante essa transferência de imunidade passiva. Bom, então a gente já falou com essa questão de uma alteração da imunoglobulina predominante à medida que vai depois do parto. Então, você tem, por exemplo, nas espécies, no homem primata, você tem o único que tem aí a manutenção de IgA. IgA, ela é muito importante no ser humano e primatas, principalmente por isso. Ela tem uma contínua secreção por meio do leite. Então, tanto o colostro, à medida que ele vai perdendo a consistência de colostro, ficando mais líquido, transformando em leite, continua sendo liberado o IgA. Porém, diminui a titulação, diminui a concentração no leite. Suínos, como também equínos, mudam, vai mais para IgA, certo? Que vai proteger o animal passivamente nos primeiros meses de vida, certo? E ruminantes é o único que fica com IgG. Tem, aquilo que eu falei para vocês, a imunidade neonatal, digamos assim, a imunidade passiva no bebê, ela tem, digamos, ela perdura, ela não tem tanta influência comparado aos animais domésticos. Por quê? Porque no caso, se você pegar o man, se pegar bovino, se pegar suíno, equino, até mesmo os carnívoros, você tem uma alta concentração de anticorpo materno. Como o tipo de placenta já é um placenta de sangue materno, em contato diretamente com o sangue fetal, você tem o quê? A manutenção daquela quantidade de proteína no sangue. Então, é como se você, não é que é uma imunidade passiva, porém já nasce com o indivíduo. Então, a partir do momento, já na vida uterina, no caso do ser humano, ele já tem condições, outras espécies de animais também, de já induzir uma resposta imune, de forma ativa. Então, a vacinação, no início, normalmente no caso do ser humano, ela traz uma eficácia justamente por essa questão da estrutura da placenta, onde o fornecimento colosso acaba sendo mais baixo. Um complemento, exatamente. Tem mais a função, digamos assim, nutritiva com relação ao leite materno, do que propriamente de proteção para a imunidade passiva. Oi? Varia de espécie, mas geralmente até umas de cinco dias até, no máximo. Mas depois, cada dia que passa, ele vai ficando mais acoso, ele vai ficar com consistência mais pesada, igual de ser mais grossa, em relação a isso. O ideal é nas primeiras 24 horas, o fornecimento. Tá? Professor, essa questão de vacinação é melhor, mesmo que a paciência colônia e o hemoglobulina. Eu tenho que estar relacionado com a questão de, por exemplo, apesar da mãe que passa em hemoglobulinas variadas, em alguns específicos, por exemplo, vai ter hemoglobulina que a mãe vai possuir sala de memória, mas que a hemoglobulina da porta não está na condição, né? Isso, exatamente. Não, não, não vai. O que acontece no final é que aqueles hormônios, aquela questão reprodutível, ele está relacionado com a permissibilidade de transferência. No caso do sistema imune da mãe, no final da gestação, ela começa a desenvolver, e você tem uma proliferação de linfócitos, não induzida por um agente infeccioso ou algo que você tem ali, mas você tem uma proliferação da resposta imune moral. Então, você começa a ter aumento, obviamente, do linfonodo, de baço, mas não um aumento que seja patogênico, que está relacionado com a infecção. Você começa a ter proliferação justamente para aumentar esse número de células de memória. Sempre é bom lembrar que células de memória não é passada para o feto, né? Você tem transferência exclusivamente de anticorpo. Então, com isso, essas células que foram proliferadas, elas entram em ativação também e liberam todo o que seria o plantel que você tem de anticorpo que já foi, de células de memória que já foi produzido pela mãe. Então, é muito rico a variedade de anticorpos de imunoglobulinas apresentando na imunidade passiva. Justamente, você tem um estímulo da mãe a essas células que ela tem de memória no plantel linfocitário, dessas células serem ativadas e produzir anticorpo também. Independente de ela estar recebendo um estímulo para um órgão invasor ou não. Tá? Por isso. Bem, gente, então é sempre lembrando que o colostro, obviamente, ele vai se transformar em leite. Significa o quê? Que você tem diminuição do título aí de anticorpo nessa secreção. Tá? O colostro, né? Geralmente, aí, nas espécies de animais, né? Seria ideal, você teria aí grande parte de imunoglobulinas específicas. Tá? A IgG. Então, se a gente pegar uma média nas espécies de animais domésticos, a gente vai ver que a proteína, a glicoproteína mais abundante é a IgG. Tá? Que você tem no colostro aí. Tá certo? E 100% das espécies de animais domésticos. Tá? Ou a segunda glicoproteína, né, mais abundante é a IgM e depois a IgA. Diferentemente nos humanos. Tá? Onde a glicoproteína mais abundante, ela é a IgA, comparada depois a IgG, depois IgM. Tá? Nos animais domésticos, você segue essa proporção aqui. Tá? 100% das espécies é a IgG, né, seguida aí da IgM e depois da IgA. Tá? Então, isso daqui é justamente o que vai compor o soro do animal. Então, essas glicoproteínas vão estar circulantes ali no sangue do animal. Tá? No soro do animal presente, tanto da mãe como também do feto. Tá certo? No leite, logo, realmente depois, você tem um decréscimo dessa presença aí de imunoglobulinos. Tá? Tanto é que vocês podem ver que já muda, ó, a concentração. E significa o quê? Que houve uma alteração de permeabilidade da glândula mamária com relação à circulação sanguínea da mãe. Tá? Ou da vaca. Ou seja, um pouco, você diminui a permeabilidade, fazendo com que agora consiga, seja passado para a glândula mamária, grande quantidade agora de IgA e não mais de IgG. Então, a tendência é que você tenha uma perda de especificidade dessa imunidade passiva quanto mais tempo passar depois do parto. Por quê? Porque você tem a diminuição do sequestro de anticorpo na mãe. Entenderam? Tá? Justamente que é isso que você tem essa inversão aqui praticamente de glicoproteína mais predominante. Tá? Sendo que daí, aqui, obviamente, vai estar presente ali no Uber e aí é que vai ser passado para o feto. Para o feto não, né? Agora para o animal neonato. Tá bom? Então, vai isso daqui porque já há uma diferença de permeabilidade com relação ao sequestro de anticorpos do sangue da mãe para dentro da glândula mamária dela. Tá? Bom, aqui é um problema importante. Tá? É um problema que muitas vezes você pode fornecer o colosso de alta qualidade. O problema vai estar nisso daqui. Que não adianta só você fornecer o colosso de adequada ou de boa qualidade, né? É um volume muito bom se o período de maior absorção do animal neonato já passou. Não adianta nada. É uma questão do cachorro. Tá? É a mesma situação. Então, o colostro, quando ele é absorvido, a gente tem que lembrar que o animal neonato, ele ainda não teve contato com qualquer tipo de alimentação sólida. Se ele não teve contato com qualquer tipo de alimentação sólida, como é que vai ser o trato digestivo desse animal? Totalmente involuído. Ele não tem atividade gástrica. A atividade intestinal que ele tem é simplesmente de motilidade, dependendo do que ele teve ainda na vida hidroterina. Ou seja, é mínima atividade gastrointestinal. Se a atividade gastrointestinal é pequena, como é que vai ser a secreção gastrointestinal? Baixa também. Ou seja, estômago dos animais neonatos não vai ter a secreção de proteases, você não vai ter suco gástrico ali presente. Então, esse colostro, ele vai ser absorvido, ele passa facilmente pelo trato gástrico, chegando no trato intestinal intacto. Então, aquelas imunoglobulinas chegam com a sua forma específica adequada sem ter ser degradada por qualquer enzima, qualquer proteína do suco gástrico, protease, em relação a isso. No trato gastrointestinal, o que a gente também está tendo no trato gastrointestinal, quando a gente fala aí da arquitetura, do tecido aí, do epitélio, gastrointestinal, melhor dizendo? São células ainda imaturas, que não têm secreção também, que não têm a sua mutilidade, mutilidade, obviamente, aí questão funcional, mas logicamente que você tem pouca secreção e pouca atividade absortiva. Você ainda está tendo a formação de microvilosidades intestinais nesses animais. Então, se a gente lembrar, até a questão da amiga que a gente já falou com relação a isso, as células da cripta ali, onde você tem as células germinativas que vão formar as vilosidades intestinais, são células imaturas, lembram disso? Que elas vão se diferenciando para formar os enterócitos, né? Que são células já específicas, cuja função é absorver determinados tipos de nutrientes, ou seja, vai ter um nível de receptores até mais específicos. Então, no trato intestinal, você tem uma grande quantidade de células imaturas, com uma grande quantidade de receptor na membrana plasmática dessas células. E lembram qual era a parte do anticorpo que tinha ligação com receptores de membrana plasmática celular? Lembra? Tem a região constante ali, cadeia pesada, a região FC do anticorpo. Então, é justamente nessas células imaturas do trato intestinal que vai ocorrer a ligação dessas imunoglobulinas nessas células. Então, você tem um ambiente propício para a absorção, não só pela passagem, que vai promover a não degradação dessas proteínas, como também a absorção adequada de imunoglobulinas. Enquanto essas células, todo esse trato gastrointestinal não tiver ainda já evoluído, desenvolvido. Certo? A partir do momento que esse animal começa a ingerir colostro, começa a ingerir o leite, depois, obviamente, o imaterno, o que vai acontecer com esse trato gastrointestinal? Ele vai ser estimulado a secretar suco gástrico, dependendo, obviamente, da espécie, a questão. Mas, no início, sim. Você pega ruminantes, você ainda não tem atividade ruminal. Tem lá goteira esofágica, lembra disso? Anatomia, anatomia. Então, você lembra lá que é passado direto lá para a Bomaso, onde você tem a digestão gástrica. Então, você tem a atuação de proteases. Tá certo? É passado. Então, é necessário que tenha aqui um tempo adequado de fornecimento. Tá? Descoloso. Ou seja, enquanto esse trato gastrointestinal não tivesse sendo estimulado. Ou seja, no início, logo após o nascimento, tem que ser fornecido. A partir daí, essas imunoglobulinas, elas vão se ligar, essas células ali do trato intestinal, os receptores de FC das células epiteliais ali do intestino, e a partir daí, caem na corrente sanguínea, por meio de absorção aí, por transporte de células, caem na corrente sanguínea e vai estar circulante no animal. Então, já foi feito, tanto o fornecimento de colostro, como esse colostro já foi absorvido. Somente a partir da absorção é que a gente pode considerar esse animal imunizado passivamente. Tá certo? Entenderam, gente? Quanto é importante essa questão da absorção do colostro? E como que se dá a absorção do colostro? Dúvidas nessa parte? Não? Bom, a absorção do colostro, ela demanda aí de várias características específicas entre as várias espécies de animais. Uma característica que tem a ver com relação à variação entre as espécies é a questão da seletividade. Igual que a gente falou, tanto a seletividade que tem no fornecimento de qual tipo de imunoglobulina que vai ser passada da mãe para o feto, vai estar presente ali na glândula mamária, que vai ser passada para o animal neonato, como também a seletividade com relação à absorção. Qual imunoglobulina vai ser absorvida mais pelo neonato? Tá certo? Então, a absorção, obviamente, ela se dá principalmente com relação à imunoglobulina que vai estar presente na circulação sanguínea. E você também vai ter imunoglobulinas presentes, ligadas ali às células depiteliais do intestino, que vão ser chamados anticorpos de membrana, ou de mucosa, que são prevalentes principalmente as chamadas IGA. A IGA, ela é chamada imunoglobulina de mucosa justamente porque ela permanece ligada ali no receptor para a região FC do anticorpo nessas células ali dos enterócitos. Elas não são passadas, ou se são passadas, são passadas para a corrente sanguínea em baixa concentração. Por quê? Porque a seletividade de absorção é muito maior nas outras imunoglobulinas, principalmente a IgG. Que é o monômero lá, lembra que a gente falou, a imunidade menor de imunoglobulina, mais fácil para ser transportada também. Apesar que a IgM, complexo lá de 5, é uma forma de pentâmero, é mais difícil, mas, obviamente, ela tem maior facilidade também na questão de transferência. A característica da região constante, lá da cadeia pesada da IGA, é que confere ela estabilidade na membrana. Então, ela permanece por mais tempo ligada ao receptor FC ali da célula epitelial do intestino, dos eritrócitos ali. Então, é muito comum que grande parte da IGA permaneça na mucosa intestinal e os outros tipos de imunoglobulina em maior concentração na corrente sanguínea. Por isso que ela é chamada de imunoglobulina de mucosa, anticorpo de mucosa, a IGA. Tudo bem? Então, há a seletividade sim na questão da absorção. Outra forma é a duração da permeabilidade intestinal. Como eu já falei para vocês, isso é muito importante. Por quê? Porque à medida que aquele intestino vai sendo estimulado e a questão da replicação que tem das células ali da cripta intestinal, vai promover a maturação dessas células. E a partir dessa situação, quanto mais células maturadas, menor vai ser a absorção de imunoglobulinas. Então, quanto mais tempo esse animal for a vida dele ali, depois do nascimento, menor vai ser a absorção de colostro. Isso já começa a ser feito seis horas após o nascimento. Aqui eu estou até pegando dados de bovinos, porque é muito mais importante a questão da imunidade passiva por meio do colostro. Então, seis horas após o nascimento, você já está tendo substituição daquele epitélio por células maduras. Então, já começa a cair o nível de absorção também de anticorpo colostral, em relação a isso. Certo? Então, ele começa a diminuir essa absorção. 24 horas depois do nascimento, já apresenta um baixo nível absortivo, próprio aí para já não determinar uma segurança na questão da imunização desse animal. Então, olhem isso, a quantidade que você tem que ter, principalmente o período que tem que ser fornecido o colostro. Bizerro acabou de nascer, levantou, bota a cavaca, ele tem que ingerir o colostro. Fica o dia inteiro ali ingerido. Justamente para isso, porque permite aí, obviamente, maior absorção, e porque você tem poucas células maduras ali no epitélio intestinal. Logicamente, isso daqui no papel é uma maravilha. Só que o grande problema que a gente vai ver, tanto pecuário que pode estar relacionado, são esses fatores que podem interferir, influenciarem aí na absorção. Então, você tem, por exemplo, o que pode influenciar positivamente é a questão da presença da mãe. Então, tanto é que há, obviamente, comprovação científica de animal que ingeriu o colostro direto da mãe ou que foi feito por fome, como é uma mamadeira. De outro animal, por exemplo, ser fornecido em banco de leite, por exemplo. Isso em bovino. A imunização é muito maior com a presença da mãe. Por quê? Porque isso estimula também a absorção. Existem características aí, que são normalmente neurológicas, que podem facilitar e aumentam a permissividade. O tempo de fornecimento do colostro, que a gente já falou aqui com relação à maturação das células. E, logicamente, a quantidade e qualidade do colostro. Se você pega uma vaca, se você pega uma vaca como exemplo, por exemplo, uma vaca que tem desnutrida, que está sobre um estresse tremendo de manejo, estresse térmico, o que seja, ela não tem nem condições, não tem nem energia para manter a sua condição fisiológica. Ela vai ter um enriquecimento, uma condição imunológica para ser passada adequadamente para o colostro, para formar um colostro de boa qualidade? Não. Então, você tem que ter essa adaptação, esse envolvimento com relação ao ambiente, que isso, obviamente, vai interferir. Então, a qualidade de boas práticas de produção, boas práticas de manejo, logicamente, vai interferir diretamente nessa qualidade do colostro. E, obviamente, o manejo sendo adequado, se for em contato com a mãe, essa absorção é muito maior, consequentemente, à qualidade. Com relação a isso também. Bom, aqui, é só pegando um exemplo, que, por exemplo, um litro de colostro ingerido pelo bezerro em até seis horas, já dá uma certa segurança imunológica para esse animal. Por quê? Até as seis horas, você não tem ainda a maturação dessas células epiteliais do intestino. Então, você tem maior capacidade absolutiva. E um litro, logicamente, você já ingeriu, esse animal ingeriu uma grande concentração de imunoglobulina. O que já é suficiente aí para o início da vida desse animal. Mas, logicamente, mantém ali ingerindo, já que também no leite vai ter imunoglobulinas, mas, logicamente, vai ser uma baixa ou quase nula absorção. Tá ok? Oi? Pode, se tiver como esgotar lendo uma amarela e ordenhar a fazer, pode. Mas, você também pode fornecer de outro animal. Você pode ter. Tá, se tiver como esgotar, sim. Mas, você não tem a questão de todo o estímulo para a descida do leite. Você não tem toda essa questão também. E, por ser mais seroso, por ser mais grosso o leite, é muito difícil você extrair com relação a isso. O ideia é daí o que vai ter que ser feito. Pegar o grosso leite de outro animal. É para isso. Certo? Só para a gente entender. Para você ver o quanto é importante essa questão do título de anticorpo circulante. No neonato. Então, eu coloquei aqui, em torno, né? Só para a gráfica, em torno de 100%, 75%, 50% aí do nível de anticorpo circulante. Então, eu coloquei aqui, semanas, quatro semanas antes do parto, que é justamente o maior sequestro, isso daqui em bovino também, tá? E depois, horas, meses aí, semanas, meses aí, depois do parto. Então, o que a gente observa, logicamente, é que o nível de anticorpo maior, a partir do termo colostral, ele vai caindo, isso daqui, anticorpo colostral circulante no neonato. A partir de seis horas, você já começa a ter um decréscimo, né? Vinte e quatro horas depois, olha o nível de absorção. Muito baixo. Justamente o quê? Porque o fornecimento do anticorpo colostral, ele passa a ser praticamente inviável, provavelmente, depois das vinte e quatro horas. Se a gente for ver, esse anticorpo colostral, obviamente, se ele for absorvido, ele vai ter, logicamente, são anticorpos de origem materna, certo? Então, quando você tem uma diminuição e quando esse animal já nasce, ele já tem probabilidade de produzir anticorpos também, tá? Mas nesse caso aqui, a gente está falando do nível de anticorpo materno no animal. Então, a partir do momento que você tem, começa a ter absorção, o nível de anticorpo no filhote já vai ser maior. Estão vendo? Tá? Só que dura pra sempre? Não. Chega um ponto mais pra frente e vai cair a curva de imunoglobulina. Então, isso daqui é só um comparativo pra ver o número, né? A quantidade, o título de anticorpo que está presente no colostro, no filhote, e também fazer um paralelo aí com o nível de anticorpo materno, presente na mãe, tá? Por quê? Porque mesmo depois, né, ainda nas quatro semanas, notem que vai ter um sequestro, ele vai, todo esse nível de anticorpo, cerca aí de 50% dos anticorpo materno, vão sendo passados pra formação do colostro. Então, você tem uma queda acentuada. Então, vai chegar um momento, semanas ou meses aí de vida desse animal, em torno aí dos três meses, que o título de anticorpo, mesmo aquele adquirido, né, pelo meio do colostro, tá? Que está ali no materno de forma passivamente, ele vai estar em níveis muito baixos. O que que agora vai ter que ser fornecido pra ele? Nada. Mas ele vai ter condições do quê? De ativar a sua imunidade. Ou seja, de imunidade passiva, qual ele era dependente, agora ele vai ter necessidade de uma imunidade ativa. Seja por processo de vacinação, onde vai estimular a formação de, né, de uma resposta imunológica, da questão da formação de uma resposta imunoral, como também estabelecimento de células de memória, ou seja, ativação da resposta imune, como ele já começa a produzir anticorpos, uma resposta imune, não só moral, como também celular, tá? dos micro-organismos que ele vem encontrando ao longo da sua vida. Tá certo? Tudo bem? Então só pra gente ter essa ideia do nível de anticorpo que está presente no colostro, que depois ele começa a cair, praticamente que você não tem mais interferência lá dos hormônios reprodutivos, ao qual aumenta a permeabilidade, né, da questão do sequestro de anticorpo da mãe pro colostro. O nível de anticorpo no filhote, ele aumenta, porque ele está ingerindo colostro, mas depois ele começa a cair, né, porque você não tem mais a manutenção nem a absorção por via colostro, né, por ingestão de colostro. E o nível de anticorpo materno também tendem a cair cada vez mais. Tá? Então, logicamente, que a gente fala, o período do puerpério, principalmente falando, que seria pré e pós o parto, nas primeiras horas após o parto, primeiro dia, 24 horas após o parto e antes, é um ponto crítico, né, tanto pra mãe, pra vaca, como também pro bezerro. Porque também pode estar relacionado, ela está imuno, não deficiente, mas ela tem um nível certo de imunossupressão. Como também o bezerro ainda não tem níveis adequados, que seria pro estímulo de uma resposta imune adequada frente a um organismo muito patogênico. Mas tem uma certa proteção. Tá bom? Isso aqui no caso de bovinos, que a gente está falando aí. Tá bom? Então, o colostro tem que ser fornecido com uma qualidade adequada. Tá bonito, Rafael. Maravilha. Tem que ser fornecido com uma qualidade adequada, uma quantidade e também no período certo. Passou isso, você vai ter o que a gente chama de falha, de transferência passiva ou falha de fornecimento de colostro. Tá? Podem ser diversas causas. Desde o problema da produção com um colostro insuficiente ou de má qualidade, frente às características que a gente já citou aqui, de um animal desnutrido, um animal se está sob um estresse intenso. Muitas das situações, por causa desse estresse, em casos que podem ter importância, é o nascimento de animal prematuro, onde ainda não houve o sequestro de uma quantidade adequada de imunoglobulina para formar o colostro. Então, se o animal nasce prematuramente, ele vai ter que ingerir o leite, o colostro, mas esse colostro ainda é muito pobre, não deu tempo de ter o sequestro. Ou o que pode estar relacionado, processo mais relacionado à reprodução, ou por estímulo, ou interferência, que é a lactação precoce. No caso da mãe, ela começa a ter a formação do colostro muito antes, e quando esse animal nasce, você já tem o processo de aleitamento, já praticamente. Esse animal vai tendo que ser esgotado, já que senão em pedra todo o úbere, você não tem mais a fornecimento do colostro quando o animal nasce, e sim de um leite normal. Como você tem baixa titulação de imunoglobulinas ali presentes nesse leite. Vai ser absorvido essas imunoglobulinas? Vai, só que já não são mais imunoglobulinas específicas. Grande parte é a IgM, que está presente no leite. Tá bom? Segundo por causa de falha, é a falha na ingestão. Então, o consumo inadequado do recém-nascido, seja na questão de quantidade, como também no período do tempo. Em situações onde isso acaba sendo um problema mais grave, é a questão de ninhadas, o nascimento de múltiplos, principalmente suíno, que é o grande problema, que a importância do fornecimento de colostro é muito maior do que caninos. Principalmente suínos, acaba sendo um problema. Ou seja, o número de filhotes aí acaba determinando também, muitas vezes, o filhote não tem acesso adequado, certo, à mama. Então, você tem ali presente, você tem um animal refugado, como a gente chama. Ele não tem ingestão adequada de colostro, ele não tem ingestão adequada, inclusive de leite, depois para crescimento. Porque, também tem que lembrar, principalmente suíno, você tem aí as características de competição entre a ninhada também. Você tem lá animais mais dominantes, outros mais passivos. Isso tem essa situação dentro aí da característica da reprodução suína. Um ponto importante, gente, acho que isso também é considerado, para mim, a campo, dado mais empírico, falam que quando você tem uma ninhada grande, isso é muito na sua hino-cultura. O colostro é de melhor qualidade. Não, isso independe. Eu vou falar, não sei se vocês já viram algum produtor falar isso, falar, quando você tem nascimento de uma ninhada grande, de filhote aí, de 10, 12 filhotes, por exemplo, o colostro, essa vaca, essa marranha é de alta qualidade. A genética tremenda, e, consequentemente, vai ter uma qualidade adequada do colostro. Não, isso independe. O que vai determinar uma qualidade adequada do colostro é nutrição adequada desse animal e sem qualquer estresse. Ou seja, você melhorando o estresse fisiológico desse animal, o estado imunológico desse animal também é adequado. E vai gerar um anticorpo de qualidade muito boa, como também quantidade. Certo? Outro problema que é, justamente, são as mães de primeira viagem. Então, você pega as cadelas aí, os animais primíparas, ou seja, que tiveram a primeira cria. Isso tem a ver também, vocês tiveram um melhoramento genético ou não? Não, genética, vocês tiveram? Não? Acho que é optativo o melhoramento genético, uma coisa assim. Hã? No quarto? Genética, né? Tem uma parte, mas a gente vai lutar para colocar isso de volta para o curso, que tinha uma disciplina chamada melhoramento genético, que nada mais é, a gente via características aí de herdabilidade. Herdabilidade é uma desses pontos, né? Então, você vê que algumas raças, dentro mesmo, por exemplo, raças de vacas, por exemplo, raças de burrino, você tem animais que têm uma alta herdabilidade materna. O que significa isso? Capacidade de serem melhores mães, vamos colocar assim, de ter, fornecer o colostro, fornecer leite melhor à construção, propiciar uma vida adequada para aquele bezerro, por exemplo, no período neonatal, tá? Isso está relacionado às mães primíperas, ou seja, pouco experientes, que não sabem ainda, não tiveram ainda, não estão acostumados àquele fornecimento. Então, o processo do parto gera um estresse muito grande, ao qual muitas dessas vagas podem o quê? Diminuir a formação do colosso, você pode ter um estresse que acaba determinando uma formação de colosso de má qualidade também, tá? Pode estar relacionado, ou seja, uma má maternidade, por exemplo, tá? A questão da habilidade materna ser muito baixa, isso é um problema grave na questão da falha da ingestão, de fornecimento do colosso também, tá? Fraqueza do recém-neacido, seja aí por infecção, questão de estado de nutrição, onde esse animal, muitas vezes, não pode apresentar nem reflexo de sucção, tá? Então, ele tem uma deficiência, obviamente, ele não vai ingerir o colosso de forma adequada, né? Ou, muitas vezes, até essa vaca, por exemplo, sofreu uma lesão, um trauma em teto, o qual o animal, né? O problema de bovino, a uíla em direção ao teto, logicamente, ele vai tocar o animal, vai sentir dor, ele vai retirar o animal dali, né? Ele vai permitir, então, o estresse ou o medicador não também determina a descida do leite, você tem toda essa dificuldade com relação ao manejo também, tá? Caso de mastite, aqui também é um problema, tá? Só pra lembrar aí. Tudo bem? Dúvidas? Não é só isso? Tá? E aqui é o problema, né? Que a gente falou, que é o principal. Falha na absorção. Então, o problema da absorção intestinal é o grande problema, principalmente com relação à periodicidade que você administra esse colosso, ou faz com que esse colosso seja acessível ali pro animal, tá? Então, o consumo inadequado tá muito relacionado a esse problema, né? E é justamente essa falha aí na absorção, né? Com relação ao tempo, né? Que passou, compreende quase 25% da falha de transferência de imunidade passiva em equínos. Tá? Isso foi um levantamento feito em 2003, não me engano, mas que, né? Nos principais índices de produção aí viram que 25% havia falha de transferência passiva. Consumo inadequado, perdão, tá? Um errinho de digitação, errinho não, um erraço aí de digitação. Ok? Não, é, na questão do tempo, mas o consumo inadequado também pode estar associado, tá? Que eu digo, consumir inadequado tanto do volume, obviamente que isso não falha a absorção, tá? E logicamente, se ele consumir adequadamente o volume, mas se for num período mais tempo, ele não vai absorver, tá? Mesma forma. Certo? Opa, perdão. Então aqui é grande quantidade pra proteção ineficiente, né? É o eficiente, né? É preciso muita coisa aqui. Em equínos, recomendam-se aí, pelo menos aí, né? De você ter o fornecimento com uma quantidade, se eu não me engano, acho que a casa, acho que 6 litros, tá? De colostro pro animal, tá? Logicamente, nas primeiras 24 horas. É muito colostro. E equínico, por ele ter uma falha maior nessa questão da absorção, você tem que administrar um volume maior, tá? Tá? Também, também. Ou seja, ainda não tem a alteração, né? De maturação das células. Exatamente. Tá bom? Aqui, gente, só pra gente ver essa relação, eu falei pra vocês da questão da influência de anticorpo materno na imunidade ativa, tá? O que a gente tem de concentração sérica, ela faz essa parábola aqui, uma hipérbole, melhor dizendo, tá? Então, você tem uma concentração sérica aqui de anticorpo específico que foi passado passivamente pro animal, tá? O que que significa essa baixa concentração e depois você tem aumento da concentração? É justamente que o animal, zero, né, semanas de vida, por que que ele vai estar com uma alta concentração sérica? Pelo fornecimento de imunidade passiva. Só que, logicamente, todo mundo sabe que essa imunidade passiva não dura pra sempre. Ele não é reposta, né? Então, a tendência é que caia. E, logicamente, o que que tá caindo aí é anticorpo materno no animal. Que lá, pela décima segunda semana de vida, isso em equinos, tá? Você já tem um decréscimo, praticamente esgotamento desses anticorpos maternos circulantes no animal. tá? Acontece que, quando você tem uma queda de anticorpo materno, você começa a ter uma estimulação do próprio sistema imune do animal. Que aí você tem a presença, justamente, quando você começa a ter o inverso dessa queda, onde você aumenta novamente a concentração de anticorpo no animal. Que aí você tem relação com o quê? Com a imunidade ativa do animal. Ou seja, quando você começa a ter o decréscimo de anticorpo materno, você começa a estimular a formação da imunidade ativa do animal. Então, você começa a ter replicação celular, você começa a ter diferenciação celular, produção de anticorpo, que volta a ter níveis protetores para o animal. Então, é muito comum em todo, a gente vê, em todas as espécies de animais, relacionar o melhor período para a imunização, para estimular a resposta ativa através de vacinas, quando você já está no final dessa influência de anticorpo materno. O que vai dar em torno aí de três, de duas a três meses. Que seria a idade correta para fornecimento de vacina. Em equinos, assim como bovinos e suínos, coloca-se como três meses o fornecimento, que é justamente porque você já não tem nenhuma interferência de anticorpo materno. Porque se você administrar uma vacina com a presença de autotitulação de anticorpo materno, essa vacina não vai ser soroconvertida em níveis adequados para manter a eficácia da vacina. Por quê? Porque você ainda tem interferência de anticorpo materno. Só tem que esperar cair esse anticorpo materno porque daí você não tem fator que impeça o desenvolvimento da resposta imune ativa do animal. Isso se dá com relação, já que o organismo ele detecta, através de receptores, estudando essa questão, uma alta saturação de anticorpo. Então chega um ponto que o organismo ele fala de o quê? Se tem uma alta saturação, por que eu vou produzir mais? Ou seja, uma questão de feedback negativo. Então aumenta a produção, aumenta a saturação, diminui a produção. Quando diminui a saturação, o que vai acontecer se o organismo vê? Para aumentar a produção. Daí de forma ativa. Certo? Então é muito comum, justamente é isso que justifica grande parte dos protocolos de vacinação que a dose seja feita após esse decréscimo de anticorpo materno no animal. Justamente porque aí você já tem uma interação maior de imunidade ativa nele. Tá? Certo? Então por isso que mostra essa curva dessa forma. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a essas falhas de transferência passiva, essa questão de imunização, pressões do colostro? Não? Bom, a gente vai falar agora finalizando a parte da aula, a questão da resposta imune, justamente no animal neonato. Ou seja, a gente está falando aqui desenvolvendo da sua própria resposta imune, da sua forma ativa. A resposta imune animal começa a ser produção do jeito que a gente vem falando até agora. Você tem tanto a resposta imune inata como também a resposta imune adaptativa. passiva, tá? Então após as 24 horas, isso após o nascimento, esse animal já vai ter condições, tá? Pra começar a produzir a sua própria resposta imune, você esteja a interferência. Qual que é a grande diferença com relação ao animal, né? Ser estimulado após o término aí de ação da resposta imune passiva, pra começar com relação a esse período aqui? Porque aqui, ele ainda está sob interferência dentro de corpo passivo. de imunidade passiva. Se ele está sob interferência de imunidade passiva, como é que vai ser o desenvolvimento da resposta imune dele? Baixo. Menor. Ele vai desenvolver a sua resposta imune, porém, de forma mais devagar, de forma menos eficaz se quando ele estivesse já sem qualquer anticorpo materno. Aí, como se ele não precisa de tanto o elemento que desenvolveu já que ele está adquirindo... Isso. É aquilo que eu falei. Tem uma alta saturação pra que ele vai produzir? A produção é lá embaixo. Mas, mesmo assim, ele vai ter órgãos já prontos, principalmente placas de péia, que é os mais envolvidos no início, que é um órgão linfóide secundário presente ali no tecido intestinal. já são responsivas a antígenos. Então, o que ele ingerir... Muitas vezes, você tem aí o fornecimento, você tem, por exemplo, bactérias liberadas no leite, ele vai conseguir apresentar, processar todo aquele antígeno bacteriano e estimular a resposta imune e produzir uma resposta imune efetiva, porém, de baixa intensidade, de menor eficácia comparada com o animal adulto. Tanto é que é muito importante e você tem uma importância justamente nessa situação com relação à vacinação via oral. Pegar, por exemplo, a população humana que a gente vai observar que a grande parte das vacinas para crianças, você tem lá até o Zé Gotinha como sendo um grande símbolo para a criançada com relação à vacinação. Por que é com gotinha que é via oral? Justamente porque você tem no trato de gestora essa capacidade já de ter estimulação de antígeno. Bem maior do que se for administrado diretamente por via intravascular ou seja, intramuscular para ser processado aquele antígeno. Logicamente, depende de características da vacina também com relação a isso. Então, a vacinação via oral tem a sua praticidade no caso, mas principalmente em animal, principalmente em seres humanos. Nos animais, eles já são resistentes. Por quê? Porque já diminui isso, já com 3 ou 9 dias você já tem a diminuição dessa interação de antígeno no trato digestivo. Onde a apresentação de antígeno é melhor se for via sistêmica em relação a isso. Causa de imunidade muitas vezes que desenvolve é justamente também o que está aqui. Citocinas. Então, a apresentação de antígeno muitas vezes está relacionada à disseminação por parte das outras células, outros tipos de células linfocitárias. Então, toda a questão que a gente já falou de estabelecimento de resposta imune, imuno, as IgMs presentes ali no intestino, IgA, tudo isso é fator que vai conferir imunidade para o animal neonato. Então, tanto no que ele for absorvendo, já ele vai estar presente ali, essa imunidade passiva, como também o início aí determinando o estímulo da resposta imune ativa desse animal também. A resposta imune sistêmica, aquilo que eu falei para vocês, para o controle de feedback negativo, quando você tem uma alta titulação de anticorpo presente na circulação, você vai ter baixa produção. Isso é muito comum. Isso é o que é muito independente dos casos. Se esse animal ingeriu adequadamente o colostro, ele vai ter similares. mesmo sistema. Ou seja, só que isso vai alterar a questão do tempo. Se ele ingerir adequadamente o colostro, ele vai sofrer interferência de anticorpo materno. Se ele não ingeriu o colostro, ele vai ter interferência de anticorpo materno? Não. Então, ele já vai começar a produzir sua resposta imune, porém de menor eficácia. Sempre é bom lembrar isso. Ah, professor, então nem convém, nem compensa fornecer colostro para um animal neonato, já que ele pode começar a desenvolver sua resposta ativa mais rapidamente? Vai. Só que esse início de resposta ativa já coloca esse animal em risco porque a eficácia é muito baixa. Somente com alta titulação de anticorpo porque esse animal está protegido aí no período neonatal. Então, tanto faz. Na ingestão correta ou não ingestão do colostro, você tem essa por feedback negativo que a gente já veio falando. Se houve ingestão correta de colostro, começo da imunidade ativa desse animal quatro semanas após o nascimento, porque você já começa a ter decréscimo de nível de anticorpo materno. Se não ingeriu o colostro, esse início é em uma semana. Então, olha a janela de suscetibilidade desse animal. Você tem uma semana ele completamente desprotegido, onde mesmo depois de uma semana o nível de resposta imune dele vai estar muito baixo também. Então, você não tem como garantir uma menor predisposição à doença desses animais. Então, é muito comum e é importantíssimo, principalmente nos animais de produção, o fornecimento de colostro em níveis adequados e principalmente no período adequado também. Tudo bem? Pois não. Ele não vai produzir. Isso daqui é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Acontece aqui que daí seria negativo. O que estaria invertido aqui? Se ele não ingerir o colostro, você vai ter um alto título de anticorpo específico? Não. Consequentemente, aumentaria a produção, como também é o inverso. Tá? Porque se ele tiver o nicho, ele vai começar antes a produzir anticorpo. Ele vai começar a aumentar a titulação de anticorpo específico no organismo. Porém, de baixa concentração. Então, ele chega aquilo ali, o limiar para a produção de anticorpo é mais baixo ainda. Tá? A gente começa a relação. Tudo bem, gente? Dúvidas? Para não dizer que não falei das flores, né? Imunidade passiva em aves. Sempre é esquecida nos animais domésticos, tá? Mas, obviamente, aí, né? Fazendo jus à área. E também tem, né? Ela tem uma importância muito grande, muito, né? Acaba a gente nem presente, justamente pela forma de criação, onde você tem imunização, vacinação, né? Ainda no período ainda quando são pitarrinhos, né? Então, essa questão. Mas aves também, obviamente, os frangos aí de corte, frangos de postura, o que seja, recriação das aves, necessitam também dessa assistência imunológica, tá? Logicamente, você não tem fornecimento de colostro, né? Nessa questão a gente já muda. A ave não é mamífero. A gente não tem essa questão de fornecimento. Então, a única fonte de imunidade passiva é a transferência direta, né? da franga para o pindinho, tá? Então, as imunoglobulinas séricas ali, né? Da galinha, são passadas diretamente ainda na fase embrionária, tá? Desse animal, né? Ainda na fase, ainda no ovário, melhor dizendo, embrionária só depois, né? Ainda na fase no ovário, onde é um dos principais componentes aí, que a gente chama da gema, tá? Então, na gema, você tem uma grande quantidade também de proteínas, a própria consistência do ovo no ovário. Você tem uma alta saturação de imunoglobulina específica. Então, é passado completamente ali, tá? Quando o ovo, ele vai se desenvolvendo, né? À medida que vai produzindo, né? O próprio ovo, para ele ser expelido, para ele ser transformado na forma de ovário, na forma de reprodução, tá? O ovo, à medida que vai se deslocando pelo oviduto, você vai tendo ainda mais uma saturação de imunoglobulinas. Tá? Por quê? Porque ainda você tem uma casca, toda uma membrana, ainda permeável à invasão, à seletividade, aí ele tem uma seletividade em parte de invasão de imunoglobulinas. Tá? Então, você tem um contato direto com a circulação da mãe, ali na questão do oviduto, então você tem um contato entre essas duas que tem seletividade. Melhor dizendo, permeabilidade, tá? E você tem transferência de imunoglobulinas ali no final, ali no oviduto também. Tá? Ou seja, quando esse ovo é posto, o ovo, tá? Ainda lá, nas formas de embrião, quando começa a desenvolver a mente forte, ele tem todo um plantel, ele tem todo um suporte aí de imunoglobulinas capazes de mantê-lo, né? Imunes logo após a eclosão. Tá? Então, logo ali você tem uma alta assiduração tanto de imunoglobulinas já no sangue ali do embrião e também imunoglobulina de mucosa, principalmente IgA e IgM no intestino do animal. Tá? Então isso é muito importante, inclusive qualquer falha de imunidade acarreta realmente com a morte, né? Praticamente neonatal aí desses animais. Tá? É muito importante essa questão da manutenção, obviamente você tem que isso priva, normalmente pra mãe, né? Pra galinha passar obviamente imunoglobulina em níveis adequados, tem que haver uma condição fisiológica muito boa também, livre de qualquer estresse, né? E a gente sabe o quanto esses animais dependendo da forma de criação é sensível a um estresse térmico, né? A questão de superpopulação, a questão de estresse alimentar também, né? Então isso obviamente não vai conferir essa grande situação. Tudo bem? Muito. Pela inclusão, no bente você tem ali no embrião, né? O embrião, ele tem a alimentação de mente pelo líquido, né? Então, e isso já tá formado já, né? No embrião ali dentro do ovo ainda, tá? Com isso, então você tem transferência de imunidade passiva também em aves, tá? É importante. A gente falou tanto de colosso, 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 né? E as aves, né? também tem essa questão. Tá bom? Pra finalizar, gente, né? A questão aqui, então, esse animal, ele vai estar apresentando níveis de anticorpos maternos ainda, né? Anticorpos adquiridos passivamente, que se esgotam à medida de evolução do tempo. Então, a duração dos anticorpos maternos é em torno de 10 a 20 dias após a eclosão. Então, é muito rápido, é muito comum após os 15 dias, de 15 a 20 dias, já começarem a fazer as vacinações, tá? Utilização de probióticos, utilização também, né, dos substratos, a questão, um grande problema na agricultura é salmonellose, né? Um dos grandes problemas aí, então, tem toda a questão a utilização de probióticos, até de bactérias que possam colonizar o trato intestinal das aves, favorecendo, tendo maior competição com relação a salmonellose que, obviamente, ele vai se deparar. A salmonellose na agricultura é algo que se controla, né? Não tem como eliminar completamente. Tá bem? Dúvidas? Logicamente, depois que você não tem mais anticorpo materno, você já estimula a questão da mesma estimulação da resposta imuneativa. Caiu o nível de anticorpo materno, isso já estimula você ter uma atividade do seu sistema imunológico.